E aí, trazendo hoje novamente Alliance vs Empire. Então é isso, deixa o like, se inscreve aí pra conhecer meus novos games todos os dias. E bora jogar. Esse aqui é um jogo de MMORPG pra jogar no celular. Tamo fazendo aqui algumas missões. O jogo tá pedindo pra eu receber alguma recompensa aqui. Não sei ainda pra que que serve essa pedra, mas vamos ver, né? Deve ser pra fortalecer alguma coisa. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Viajar pra Esônia. Esônia. Uma cidade misteriosa no céu que apareceu no sul de Zandium. Eles escolheram permanecer neutros. Então eles não vão se aliar nem com a Aliança e nem com o Império. Tá, vamos lá. Chegamos aqui na cidade. Cidade do céu. Tá. O que que eu tenho que fazer aqui? Alguém é uma armadura aqui. Não consegui equipar porque o jogo fica mandando eu fazer essas coisas aqui. Tá, legal. Vamos aceitar. Agora eu consegui equipar ali a armadura. Esse dinossauro é perto do cara? Aí sim. Aí finalmente acho que eu vou poder jogar agora. Ou não. É, agora eu posso. Tô investigando a página perdida. Ih, a mina cansou de correr? Tá. A garota na vila. Aqui pra baixo. Ó os caras, velho. Tá. Mercado da vila. Chegamos. Vamos esquipar as histórias aqui. Agora eu tenho que ir pra Eco Woods. Floresta, né? Conforme sua reputação aumenta, seu personagem ganha bônus de status. Ganhe recompensas e aumente seu level de reputação. Tá, aqui é da Aliança, esse lugar aqui. O acampamento na floresta da Aliança. Elimine a árvore agressiva. São cinco. Vai, corre, corre. Floresta do cogumelo. Floresta do cogumelo. Beleza. Brown root edge. Brown root edge. Tá. Falta duas. Uma tá indo e foi. Outra. Acabou. Não, não acabou não. Tem que ser essa árvore... Essa árvore branca. A amarela não conta. Mas acho que agora foi. Estamos ainda no level cinco. As missões desse jogo aqui mudam dependendo do personagem. Acho que você escolher... Personagem não, na verdade. Se você escolher Aliança ou Império. Passou um avião aqui perto agora. Tá. Árvore alterada. Área protegida. Ok. Vou falar com Aliança e Deput. Vamos ter que mexer aqui no Combat Power. Desenvolveu a arma. Red Flame. Tá com mais dano. Tem que combinar agora a armadura. Fine. Acho que melhorou a qualidade ali do item. E os status, né? Achei que a minha ia atacar o NPC, velho. Vou aceitar aqui. Esquipou. Tá. Agora eu tenho que remover o PoisonMushFrom. Tá. Agora eu tenho que eliminar seis desses cogumelos. Vamos ver qual que é esse aqui, ó. Na verdade é coletar, né? Coletar seis desses aqui. Vamos lá. Falta três. Mais um. Tem que eliminar os bichos pra poder pegar aqui. Senão eles vão ficar me batendo e não vão deixar pegar. Pegou aqui o quinto. E aqui o sexto cogumelo. Então é isso. Esse foi aí. Alliance vs Empire. Valeu, falou e até mais. Perceber. Um. E aí